Olá irmãos, novamente. Depois aí de quase um mês, este eu volto. Ó, e agora? Ah, saudades de usar esse rosto. Vamos lá. É... Eu tive umas experiências bem interessantes. Bem interessantes. Eu me lembro que eu... De uma época, até faz um tempo atrás, acho que um ou dois meses atrás. Eu fui dormir. E eu acordei com uma sensação bem interessante. Eu sonhei que é um... Sonhei não, né? Porque, na verdade, é até sonho astral, só que só lucidez, ela embaralha tudo. Nessa experiência que eu tive, eu tinha feito algumas coisas lá. Estar meio bagunçado mesmo, embaralhado. Mas a experiência que ficou, né? É algo que marcou muito dessa experiência. É que eu cheguei como se fosse uma espécie de quintal. Olhei pra cima. E... Eu vi uma forma... De... Como se fosse um cavalo. Nas estrelas. Eu não expliquei... O que é isso? Sabe aquela criança que tá... Olha! Aponta assim com o dedo e começa a formar a figura assim com o dedo. É... Fazendo... Ligando as... As centinhas. E formou a constelação de Pegasus. Eu fiquei... Cara... Ao acordei... E tipo assim... Ficou isso na minha cabeça, sabe? Foi a experiência mais marcante que ficou. Eu fiquei pensando assim... Por que Pegasus? Podia ser... Tanta outra coisa. Podia ser eu levando porrada. Como é o que acontece na maioria das casas, né? Eu sempre me lembro da levando porrada. Podia ser eu botando alguém. Podia ser uma criatura correndo atrás de mim. Podia ter até sido eu vendo um Power Ranger. Que no astral tem tudo, cara. Tem tudo. Literalmente. Por que foi aparecer a constelação de Pegasus pra mim? Será que eu sou o Ceia? O que tá acontecendo? E ficou na cabeça isso, sabe? Pode ser de onde eu vim. Não sei. Quem sabe. Só o tempo irá dizer, né? Preciso fazer mais meditações. Preciso fazer mais algumas coisas. E... Pro nada eu fiquei empolgado, né? Porque... Bem... Não é normal... Algo... Tão específico. Algo... Tão... Direcionado a uma coisa só. Ficar assim... Na memória astral. Eu acredito que de alguma forma deve ter sido uma mensagem pra mim. Eu espero que sim. Agora é comigo, né? Vou ter que meditar mais e descobrir mais coisas sobre mim. Vou até deixar uma mensagem pra mim mesmo. Olha, se tu tiver vendo esse vídeo, trata de meditar. Eu tô meio deslechado. Não era pra mim estar fazendo isso. Algumas coisas boas estão acontecendo. Eu... Agora... Né? Essa parada de mais... Produtividade. Mais algumas coisas. Eu sempre fui uma pessoa muito desapegada. Muito, muito desapegada. E isso me causou problemas. Porque... Mesmo que você, mesmo que eu, mesmo que nós sejamos uma espécie de holograma... Nós sentimos a dor de estar aqui. Nós sentimos cansaço. Sabe? É... A gente sente os sentimentos. A gente passa pelas situações aqui. Então é importante que a gente faça alguma coisa aqui. Enquanto a gente tá aqui. E... Pensando assim, cara. Eu fiquei... Cara, o que eu vou trampar? O que eu vou fazer, cara? Não tenho vontade de fazer porra nenhuma. Não porque eu sou um vagabundo. Eu sei nada. Porque, sei lá. Nada faz sentido, cara. Eu sou desapegado pra caramba. O meu mentor daqui da terra. A pessoa que me instrui ao trabalhar. Entendeu? Como se fosse um professor de trabalho. Ele fala... Pô, cara, tô tão desapegado. Vai pegar as tuas coisas. Vai trabalhar com as coisas que a natureza dá, mano. Lá na praia. Eu fico... E, mano, qual é? Assim também não, né? Eu quero fazer alguma coisa... Sei lá. Construtiva. Tipo... Queria... Arrumar bastante dinheiro pra mim. Não porque eu quero... Assim, como eu posso dizer... Minopar. Assim que eu tenho. Carro. Porque... Pra mim, tanto faz como tanto fez isso. Mas eu queria deixar guardado com... Uma espécie de... Reserva de segurança, sabe? Pra mim não ficar tão esquentado com as coisas. Tão estressado. Pega uma casinha bem simplesinha mesmo. E tocar minha vida lá. Meditando. Fazendo as coisas pra mim. Cozinhando pra mim. Entendeu? Procurando algumas coisas. Mais uma coisa mais eu. No meu ponto. Então, eu descobri uma empresa... Não é uma empresa não. Perdão. Um modelo de trabalho, né? Que eu chamo de... Marketing de rede. Eu acho bem interessante. Por causa da promessa dela, né? Onde você consegue... Digamos assim, lucrar com... Ajudando as pessoas, né? Ajudando a mudar a vida das pessoas. Isso é bem interessante. Só que como tudo nessa vida, você precisa usar um filtro. Uma lente de tamanho cósmica. Gigantesca lá. Porque se você não souber o momento de você parar. Eles vão sempre estar estimulando aquele mais, mais, mais. Vai virar uma espécie de compulsão. Então. Eu já defini... Depois de quase dois anos. O cara sempre tem resultado no meu trabalho. Sem ter nada. Eu acabei decidindo, né? Eu acabei focando e falando. Bem, peraí. Se eu tenho que concentrar pra mim, tem minhas coisas. O que que eu quero? Pegar uma peça de cartolina e coloquei tudo que eu quero, mano. Tá até aqui na parede, ó. Botei roupa, comida, jeito que eu quero comer. O corpo que eu quero ter. Entendeu? Eu botei várias coisas pra mim poder trabalhar aqui junto nesse... Pra mim mudar esse holograma, saca? Deixar ele pelo menos um pouco mais... Aceitável. Porque só pra mim poder ter uma tranquilidade maior, melhor, nessa dimensão. Pra mim poder focar no que eu quero. Porque... Eu... Cara... Enquanto tu... Depender de outras pessoas, cara, pra te fazer as coisas... É muito escroto, cara. Eu acho que pra mim, eu acho que a melhor resposta seria se todo mundo pudesse se desvenciliar da família e poder viver sozinho, sabe? Eu acho que essa seria a melhor resposta, cara. Que aí você teria um tempo, não teria aquela poluição sonora das pessoas brigando, falando. Seria você consigo mesmo, seria mais fácil de você poder fazer essa análise de você mesmo. E aí eu confesso pra vocês que eu acho que eu acho que eu fiz alguma coisa que eu acho que eu não deveria ter feito. Eu fiquei, como posso dizer, um pouquinho do outro lado dessa parada de querer conhecer mais sobre mim, né? Procurando, 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 eu fui, encontrei, eu já conhecia, mas eu não fazia ideia de que uma banda que eu gosto muito falasse de algo tão escrachado assim. que eu não sei se vocês conhecem é uma banda chamada Épica eu achava muito, como posso te falar tranquilizante as letras elas traziam pra mim uma tranquilidade um estado de espírito que era muito difícil de encontrar em qualquer canto desse planetinho qualquer lugar que eu ia o melhor que eu me sentia era normal mas quando eu escutava a época eu me sentia bem, isso era interessante então eu fiquei saiu um CD novo chamado The Holograph Principle o princípio holográfico eu fiquei interessante esse nome eu já manjo um pouco de inglês fica mais fácil eu escutei uma música e comecei caraca, tem umas paradas aqui muito interessantes cara eu comecei a me arrepiar todo escutando a música de tão escrachado que ela falava em verdade tava na cara tudo lá não precisava nem você passar um filtro pra análise tava tudo lá eu cheguei caraca como é que alguém faz uma parada dessa esse cara deve ser sei lá extremamente protegido o astral pra falar uma parada dessa e não esperar que vai ter volta e isso ficou batendo na minha cabeça saca eu fiquei e agora? o que eu faço com isso na minha cabeça? e eu acabei procurando mais sobre a banda e eu descobri que desde o início né desde o primeiro CD que eles fizeram eles tinham uma única música que tocava assim de uma certa forma esse tema mais de despertar de consciência mais de seres que era uma música de abuso infantil só que eu achei muito interessante porque ela fala desse tema aqui nosso né só que as letras também se você for parar pra analisar falam também do Cosmo é como se fosse uma letra ambígua onde você com a mesma frase com uma mesma sentença de frase vocês conseguem tirar duas análises uma voltada pra situação que acontece na Terra e outra voltada pra uma situação que acontece no Cosmo eu fiquei rapaz interessante isso muito interessante isso início de banda uma música só eu fiquei interessante eu comecei a procurar outras e eu fui percebendo que eles tinham uma temática nas capas nas letras que tinha uma coisa meio cósmica sabe meio até mesmo religiosa mas assim não era uma religiosidade como posso te explicar não era algo escrachado religioso temático com tipo imagem de igreja eram algumas coisas como por exemplo aquelas imagens de templo inca templo inca de buda isso é religiosidade só que o lance das letras é uma parada completamente diferente isso foi me achando muito interessante terceiro terceiro terceira terceiro cd da banda assim chegou e eu fez umas quatro cinco músicas relacionadas a esse time eu fiquei nossa cara como é que eu não tinha me ligado nessa parada antes mano sério cara que interessante que interessante até que eu cheguei né analisando cd por cd no holográfico principal que é o último cd deles que é o princípio holográfico e cara eu tinha entendido uns 99% da letra vendo ela ela não tem palavras pra quem lê inglês ela não tem palavras muito rebuscadas algumas coisas só tem o couro e o couro geralmente é cantado em latim eu não manjo latim então eu comecei a procurar nessa banda as traduções para o português e mais uma vez como eu disse eu pô fiquei nossa cara eu não acredito que a Bê falou isso sério tá muito colocado lá muito escrachado mesmo como eu já eu acho que eu já tinha falado isso pra vocês eu gosto muito de mídia cara muito de jogo infelizmente isso é um problema meu que ainda bem ainda bem já consegui dar uma cortada se não cortou reduziu bastante porque eu não tenho mais vontade ainda bem cara que essa porra era uma coisa que não tomava muito tempo inclusive tem uma frase no clipe e na letra do holográfico que é gaste sua energia em desejos úteis eu fiquei rapaz olha só que interessante e eu acabei me lembrando desse pequeno problema que eu tenho aí eu vi muitas verdades como eu tinha falado e assim eu fui organizando na playlist eu mexi toda a minha playlist de verdade na mídia as coisas que eu achei mais escrachadas mais fortes eu coloquei logo no topo primeiro vídeo logo pra pessoal olhar e ver logo de cara a verdade porque realmente tá muito escrachada e tem uma música da banda que só o nome dela já deixa assim na cara que ela quer falar que é Beyond The Matrix além da Matrix então gente eu faço esse convite aí pra vocês se vocês puderem deem uma olhada na playlist que eu tenho de verdade na mídia ela tá reorganizando com muitas verdades que eu coloquei lá que eu achei das bandas tem algumas que elas não falam da verdade no Cosmo só que pra quem já foi no Astral vai se identificar muito porque é Astral Puro Eclipse é muito interessante isso tem algumas coisas eu tô mexendo aqui eu tô vendo o que que tem lá eu tô vendo aqui tem algumas coisas que eu achei interessante relacionado a arte uma pessoa ela criou uma espécie de essas proteção pra mão pra meia igualzinho igualzinho baseado no dragão só que quando você olha é como se você tivesse vendo a mão de um draco ou a mão de um reptiliano mas a mão de um draco porque a esquema do draco ela tem que ser um pouco mais grossa maior do que um reptiliano mas assim eu recomendo ver é vídeo pequeno 54 segundos algumas verdades em séries em vídeos de pessoas eu até coloquei um filme inteiro lá chamado Capitão Fantástico não não porque ele traz uma verdade de cosmo mas pela visão diferente dele em relação as coisas que cercam ele aqui na terra a visão crítica que ele tem que eu acho que seria extremamente importante se a gente tivesse eu acho isso muito legal cara tem umas paradas do Jim Carrey cara que eu achei também bem interessante coloquei e e e se você vê aqui vê esse vídeo me acompanha de alguma forma e acompanha também o Marcelo Marinho o vídeo mais recente do Marcelão foi começando a dar uma introdução sobre energização que ele vai ensinar pra gente eu vi umas sessões de quiropraxia um teste a pessoa fazendo a quiropraxia nos clientes e essa mecânica de mexer de espalhar com a mão e tal cara ela lembra muito o processo de energização cara de como posso te falar eu vi umas paradas de energização não sei se foi no astral cara eu sei que essa memória tá pregada em mim esse negócio de passar e a energia desprender da mão pro corpo só que assim a gente tem aqui na nossa dimensão pessoas que fazem isso mas geralmente quando elas fazem ela pega de fora e usa ela como se fosse um espelho vem bate na pessoa a pessoa rebate a energização mesmo como ela deveria ser feita ela não deveria ser digamos assim puxado de um externo ela tem que vir de dentro de você pro meio de fora entendeu que se vindo de ti pro meio de fora tem chance tem probabilidade de ser manipulada você tá sentindo alguma coisa que não era pra sentir e acaba dando uma falhada imagina tu pegado o ambiente de fora que é tudo bagunçado ai tu pegando do cosmo quem te garante que tu tá pegando do cosmo entendeu é um trabalho que precisa um poder mental uma organização mental sabe exatamente o que você tem muito forte acho isso muito interessante que isso pode me beneficiar muito né e quem quiser ver né só pra ter uma ideia se não for pra você aprender como deslizar como passar e tal pelo menos você aprende a cuidar um pouco melhor da sua saúde né que a tilopraxia ela trabalha com como posso dizer ela trabalha com os ossos né as vezes as pessoas tentam pôr no desvio na coluna é interessante também cuidar da saúde para terminar eu vou voltar aqui pra banda épica que eu fiquei literalmente de boca caída ao ver letra com tamanha verdade escrachada assim eu dei uma conferida no site oficial da banda né e eu vi que a Simone Simons a vocalista da banda ela tinha falado algumas coisas né sobre sair desse holograma eu achei interessante e eu pensei pô será que foi ela que escrevi procurei umas entrevistas e descobri que é muito difícil ela se convencer de alguma coisa palavras dela ela é muito de ficar em um pensamento só pra que algo faça que ela saia desse pensamento pra isso precisa gente muito grande ao contrário do guitarrista que é o chamado Mark que ele toca guitarra e faz voz gutural ele sempre tá se questionando se perguntando e ele acha que a gente vive no holograma aí eu ah foi o Mark que escreveu que legal me bateu uma vontade cara de conhecer esses caras de repente né nem que seja só pra pô cara obrigado você fez uma letra ó valeu mano mas mais do que isso eu não sinto vontade de né confesso que como fã né bate aquele negócio no peito de querer pelo menos uma foto com eles mas eu acho que só de ver de longe e poder agradecer eu acho que já é suficiente pra mim falando em agradecer não sei se você tá vendo esse vídeo aqui Ari mas obrigado parceiro por trazer tantas verdades pra gente e possibilitar a gente pensar diferente descobrir mais coisas espero que você consiga se equilibrar irmão obrigado pessoas por estarem aqui por terem visto dá uma passadinha lá dá uma conferidinha na verdade na mídia tem vídeos bem interessantes pra vocês tá eu vou deixar o link aqui na descrição de alguns se vocês tiverem interessados em ver obrigado gente espero que vocês encontrem o equilíbrio de vocês pra gente poder continuar nosso caminho